Eu ouvi durante um culto um pastor relatar Um fato muito triste que fez a igreja chorar Contou que um certo homem, um chefe de família Por causa de um carro louco, fez uma grande covardia Há muito tempo era casado e só tinha um filhinho Com seis anos de idade, ainda bem pequenino Comprou um carro novo, em sua casa chegava Guardou carro na garagem, onde seu filho brincava O menino com um arame, o lindo carro riscava Seu pai o descobriu, violentamente espancava Batendo em suas mãozinhas, com o mesmo arame usado Bateu tanto que o menino ficou com o dedinho inchado Depois de uma semana, aquelas mãozinhas começaram a rochear Levaram a criança ao médico, ele nada pôde fazer Aquelas mãozinhas inocentes, ele teve que cortar Depois de oito dias, para casa o menino voltou Foi logo na garagem, procurar o carro, mas não encontrou Correu logo para seu pai, e assim o perguntou Papai, onde está o seu carro? Meu filho querido, o carro eu vendi Ele foi o culpado do que eu fiz contra ti Ora papai, por que vendeu o seu carro? O senhor gostava muito dele, e ele era muito bonito E com ele eu podia brincar, não faz mal Agora também não tem as minhas mãos para seu carro riscar E também nos nossos dias, um conselho os vamos dar Para os pais e famílias, e seus filhinhos cuidar É a nossa alegria, enfeitando o nosso lar Esses tais é o reino do céu, nas escrituras está Olhem para cima O céu abrindo está Vejam sobre as nuvens, Jesus já vem nos buscar Olhem para cima, vejam que grande luz Vejam como resplandece o rosto de Jesus Olhem para cima Olhem para cima, tudo mudando está A lua está sangrando, o sol parou de brilhar Estrelas estão caindo, vejam que grande clamor O mundo está lamentando, a vida do Senhor Olhem para cima, contemplem o Salvador Ele está sobre as nuvens, o grande dia chegou Os crentes estão alegres, porque vitoriosos estão Olhem para cima, Jesus já vai nos levar Mas o mundo está triste, chegou a tripulação Olhem para cima, Jesus já mando está Chegou a grande hora, Jesus já vai nos levar Mil anos teremos gozo, ao lado do Criador Depois teremos Jesus, o eterno governador A oração no monte das oliveiras, dirigida por Jesus Filho de Deus A oração no monte A oração de Jesus teve poder Para perdoar os pecados meus Oh glória a Deus, o milagre apareceu Pois ele orou para eu não me perder Oh glória a Deus, o milagre apareceu Dando-me força para as tentações que eu vencei A oração no monte A oração de Jesus ao meu favor Ainda hoje eu sinto o seu vigor A oração, a oração dirigida por Jesus Transformou-me, hoje eu vivo na luz Oh glória a Deus, o milagre apareceu Pois ele orou para eu não me perder Oh glória a Deus, o milagre apareceu Dando-me força para as tentações que eu vencei Neste mundo de trevas Eu vivia perdido Pois eu não conhecia O meu Jesus querido Certo dia ouvi Alguém a me dizer Que em Cristo Jesus Eu terei a prazer Tenho motivo Para sorrir Porque hoje eu tenho Jesus em minha vida Salvação garantida Tinha um motivo Para sorrir Porque hoje eu tenho Salvação garantida Hoje eu tenho Hoje muito contente Vivo sempre a cantar Vivo sempre a cantar Porque de meu Jesus Já recebi a paz E eu sei E eu sei que muito breve Com ele vou subir Para sempre a cantar Para sempre morar Para sempre morar Para sempre morar Para sorrir Para sorrir Porque hoje eu tenho Salvação garantida Salvação garantida Senhor humilde Chego aqui Com meu coração Muito firme Senhor Para te adorar E também Tuas bênçãos Suplicar Suplicar Tu és o Deus Que abençoou Abraão Tu és o Deus Que abençoou A Isaac E é a ti Que eu quero Seguir Senhor Tenha de mim Com paixão Meus problemas Entrego Entrego Em tuas mãos Meus caminhos Entrego A ti Somente a ti Eu quero Seguir Tu és o Deus Que abençoou Abraão Tu és o Deus Que abençoou A Isaac E é a ti Que eu quero Seguir Uma pobre Ovelha perdida No deserto Nas montanhas A andar Sobre pastos Sobre pastos Seco Ela estava E cansada Não acertou A voltar Mas o pasto Ao contar Suas ovelhas Sentiu Sentiu falta Da ovelha Nuredeu E nas montanhas Saiu A procurar E a dizer Minha ovelha Onde estás? Já ferida De andar entre os espinhos Cansados Cansada Cansada Abatida Se deitou E já não tinha Força Pra se levantar De trêmula E trêmula Iniciou A gemer Mas o pasto Ao contar Suas ovelhas Sentiu Sentiu falta Da ovelha Nuredeu E nas montanhas Saiu A procurar E a dizer Minha ovelha Onde estás? Bem-aventurado Bem-aventurado Os que andam No Senhor Tem a sua vida Nas mãos Do seu Brilhador Assim vai andando Nunca está Sozinho Lâmpada Para meus pés É luz Para o meu caminho Se a batalha é dura Para nos enfrentar Para nos enfrentar Confia em Jesus E força Ele dará Sorrindo E cantando Mas sempre pedindo Lâmpada Para meus pés É luz Para o meu caminho Quando vem a luta Também o escurecer Você se atrapalha Com medo A tremer Lembre-se de Jesus Ele está Sempre pertinho Lâmpada Para meus pés É luz Para o meu caminho Se você ainda Na escuridão Não está Com olhos Com olhos Fechados Com medo De andar Jesus pega em suas mãos Ele fala com carinho Sou lâmpada Para seus pés Sou luz Para o seu caminho Eu sigo por uma estrada Do meio Eu não vou voltar Tribulações Já me apertam Mas não vou desanimar Tribulações Já me apertam Mas não vou desanimar Com o pai Eu quero andar Com o filho Eu quero andar Com o Espírito Santo Também Com o pai Eu quero andar Com o filho Eu quero andar Com o Espírito Santo Também O inimigo vem com jeito Pensando em me derrubar Como se fosse ovelha Como se fosse ovelha Mas logo ele quer tragar Como se fosse ovelha Mas logo ele quer tragar Com o Pai eu quero andar, com o Filho eu quero andar, com o Espírito Santo também. Com o Pai eu quero andar, com o Filho eu quero andar, com o Espírito Santo também. Com o Pai eu quero andar, com o Filho eu quero andar, com o Filho eu quero andar. Com o Pai eu quero andar, com o Filho eu quero andar, com o Espírito Santo também. Com o Pai eu quero andar, com o Filho eu quero andar, com o Espírito Santo também. Está escrito no livro de Joel que o Espírito do Senhor é derramado Sobre vossos filhos e vossas filhas, para que Deus seja glorificado. Vinde ao Senhor, enquanto é dia. Vinde ao Senhor, para adorar. Vinde ao Senhor, humildemente. A noite vem e não podes trabalhar. No mesmo livro ainda está escrito Que o Sol que converterá em trevas E a lua não dará mais claridade. E a lua não dará mais claridade. Muitas almas, triste e há de lamentar. Vinde ao Senhor, enquanto é dia. Vinde ao Senhor, para adorar. Vinde ao Senhor, humildemente. O homem pode embelezar a terra inteira Por imbratel comunicar-se a toda gente Não cumprindo os mandamentos do Senhor Tudo em nada torna-se naturalmente Vinde ao Senhor, enquanto é dia. Vinde ao Senhor, para adorar. Vinde ao Senhor, humildemente. A noite vem e não podes trabalhar. As ondas do mar Balançam meu barco Minha força é pouca Para o navegar Entrego o leme A Cristo Jesus Que sabe navegar E não me deixa naufragar Como é bom confiar Em quem sabe navegar E o barco sustentar Para não naufragar Como é bom confiar Em quem sabe navegar E o barco sustentar Para não naufragar Sobre o mar Sobre o mar desta vida Meu barco sustentar Meu barco sustentar Meu barco sustentar Até no porto Para não naufragar Para não naufragar Música A longa estrada desta vida O cristão já quase a perecer Pois Cristo é forte e guarida É consolo, é vida de poder É a luz mais radiante Para frio é fogo de poder Água pura que enjurrou Rocha que Moisés tocou Israel jamais sede pode ter Fogo, fogo, fogo Fogo do bom consolador Fogo, fogo, fogo Fogo que nos enche de fervor Fogo, fogo, fogo Fogo que nos enche de poder Fogo que nos dá prazer Mas o crente o mal vencer Israel jamais sede pode ter Se seguires do caminho Não tomando a frente do Senhor Tendo Cristo como a luz da vida O Espírito Santo como um instrutor Ele é quem nos exigirá Pra Sião, a cidade divina Lugar que já preparou Para os salvos do Senhor É vestido do poder pentecostal Fogo, fogo, fogo Fogo do bom consolador Fogo, fogo, fogo Fogo que nos enche de fervor Fogo, fogo, fogo Fogo que nos enche de poder Fogo que nos dá prazer Mas o crente o mal vencer Israel jamais sede pode ter Falar em línguas estranhas É dom que o Senhor nos dá Muitos podem querer imitar Mas o profeta repreenderá Batiza-me, Senhor Batiza-me, Senhor Opera em mim o teu poder Eu quero falar em novas línguas Que o homem não pode entender Eu quero falar em novas línguas Que o homem não pode entender Profetizar é um dom celeste Que Deus dá ao convertido Alguém pode querer imitar Mas o profeta repreenderá Batiza-me, Senhor Batiza-me, Senhor Opera em mim o teu poder Eu quero falar em novas línguas Que o homem não pode entender Eu quero falar em novas línguas Que o homem não pode entender Eu quero falar em novas línguas Porque o homem não pode entender Porque era o homem consagrado Porque era o homem consagrado Porque era o homem consagrado Batiza-me, Senhor Batiza-me, Senhor Batiza-me, Senhor Batiza-me, Senhor Batiza-me, Senhor Opera em mim o teu poder Eu quero falar em novas línguas Eu quero falar em novas línguas Que o homem não pode entender Eu quero falar em novas línguas Que o homem não pode entender Que o homem não pode entender Que o homem não pode entender